Olá pessoas, eu sou a Rama, eu sou a Gabriela, esse é mais um vídeo direct. E no nosso próximo vídeo desse canal, hoje esse vídeo é minha mulher, como não jogar FNAF 2, 1? Link na descrição do vídeo, do Vink of... Ai, eu acho que eu buguei o jogo galera, vocês me perdoam? Não. Tá bom, já não esqueci. Esse é o que tem a pizza, esse é o mais legal. Esse é o melhor, esse é o melhor FNAF que tem. Esse é o melhor FNAF que tem lá. A música do Resident Evil, sim. Sim, sim. É a música do Resident Evil. Aí ó, o Maiconha, lembra que a gente confundiu? O que é aquela bola branca? Ó a manga, ó a manga, ó a manga. Esse é a manga, aquela é a manga. Obrigado aos ADMs e testadores. Fênix, senhor Fred, eu fiz. Fênix, você ajudou ele, Fênix. Eu fiz, eu fiz. Pelo menos você fez alguma coisa na sua vida. Que isso, me dói, me dói depois. Todo mundo aqui, todo mundo aqui, sei. É a pizza, a pizza você vai entender o que ela significa. O que é a bola branca? A bola branca, eu vou te mostrar. Vem aqui, Fênix. Vem aqui, eu vou te mostrar o que é a bola branca. Vem aqui, eu vou te mostrar o que é a bola branca. Vem aqui, eu vou te mostrar pra você também. Pera aí, dava pra entrar no banheiro por aqui, não dava? Agora não dá mais. Ah, não mesmo, ó. Aqui é uma sala separuda. Isso, a gente vai se prender aqui. Como é que é a bola branca? Ai, ai, já vi. Ah, essa canção? Barulhece. Tem que apertar lá, gente. Cadê a pica? Vem cá, vem cá então, vem cá. Cadê a pica? Eu quero apertar. Vai lá, aperta lá, aperta lá. Cadê? Que horror. Chegou. Aperta logo a pica. Corre, ele corre. Não, cada uma por si, cada uma por si, cada uma por si, cada uma por si. Isso, que foda aquela pizza. Eu quero que exploda aquela pizza. Meu Deus, a lanterna não funciona. Não corre, não corre, não corre. Eu estou correndo uma pinteira. Eu estou correndo uma pinteira. Morri. Caralho, alguém saiu correndo. Alguém saiu correndo, eu vi alguém correndo. Vai, deixa eu passar aí, deixa eu passar aí, por favor. Deixa eu passar aí, seu merda. Vai, Fênix. Vamos pegar pizza, vamos pegar pizza, vamos ser útil então, vamos ser útil. Vai lá, Fênix, vai lá. Não, agora você não passa aqui, Fênix. Não, agora você não passa, cara. Caraca! Que barulho é esse? Que barulho é esse? Que barulho é esse? O que? Fênix, tem que trocar seu nome. Seu nome ainda tá... Eu quero que você se foda. O que é você? Ué, o Fênix não tinha morrido? Eu morri. Ué, ele do seu lado aí, porra. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não gostei dessa aí, não. Gente, o que busca é essa? Não tô ouvindo música. Eu vou correr, tá? Não, não corre, filha da puta! Aquela gostosa amarela. Acabou minha bater pilha. Agora eu só posso ficar onde tem lâmpada. Tá, aqui definitivamente não tem lâmpada. Ai! Que susto! Opa! 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 Mano, eu beijei. Eu beijei alguém ali. Não sei. Mas eu beijei alguém. Você não tem noção, velho. Eu beijei alguém, velho. Não sei como você tá vivo. Mano. Muito bom. Mano. Não, eu quero olhar de novo. Apertei, apertei. Aí, vai. Aí! Ele não quer mais beijo meu. Mano. Eu apertei umzinho. Quem é que tá andando? É o Fred? Tá andando? Gente, música de tensão. Que música de tensão. Eu morri. Eu morri. Vou apertar de novo, hein? Não vou, não vou. O pássaro amarela. Pula a carniça. Pula. Vai ficar quietinho. Eu achei. Esse quem fica agachado, né? Vou beijar a bunda dele. O manga tá andando? Só um selinho. Só um selinho. Só um selinho. Vai, vai. Eu beijei. Eu beijei. Eu beijei. Vai embora agora. É o beijivazo. 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 Beijou a bundinha e foi embora. Gente, o coco. É o coco. Oi. Sai. Nossa. Para de correr, filho da puta. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui comigo. Vem cá. Vem cá. Não. Não. Que isso? Agachadinha. Ai, tenho fome. Calma. Calma. Volta. 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 Que isso, mano? O pássaro tá com um boost. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Tô aqui com a Hell. Tô aqui com a Hell. O Fred veio correndo na minha direção. Hehehe. Vou apertar o pizzaiolo. Como que eu aperto o pizzaiolo? Eu acho que vai dar tempo. Como que eu aperto o pizzaiolo? É... Corretada, né? O cara fazendo a pizza lá. Alguém apertando ele, mano. É do outro lado. Cadê? Quem tá atrás do presente escondido? quem tá escondido. Oxi, não tem ninguém aqui não, mano. Oxi, não. Tinha alguém ali, não tinha? Que que é isso, mano? Tinha alguém ali, não tinha? Cara, tinha ninguém ali, mano. Eu não tô louco não, né? Beleza, então. A pessoa sumiu naquele canto, mano. Que que é isso? É Hogwarts? Mas ele tinha um tchum de fantasminha, ó. Beleza, então eu não sou o único louco não, mano. Ah, eu só tô com a Hogwarts naquele canto. Oh, faltando 5, todo mundo corre, hein? Vai, ó. PARA DE ME TRAMAR! Corre! 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 5 segundos, cada um por si. Corre, velho! Nossa última segunda! Só o vikin correu e só ele morreu. Eu sabia que ele ia fazer! Mano, olha o jeito que a Chica tá, velho, olha a gostosa amarela, segura a gostosa amarela. Olha, tem uma calcinha ali. Sobreviva? Como assim sobreviva, gente? Ué, até agora a gente não fez isso. Nossa, que grande desgraça, que isso? Mano, olha pra trás. Ele tá dançando, ele tá dançando. Nossa, ameira. Nossa, já? Que isso? Por que todo mundo é mulher agora? É todo mundo criança, é todo mundo criança. Quem que é o Kurt Cobben aqui? O Kurt Cobben! Molega feia! Ai, o mapa mudou, é o mapa do 1. Não... Alguém ficou pra trás. Alguém ficou. Mano, olha o tamanho dessa... Não, mano, calma lá, velho. É porque a gente é anão. Mano, tudo é gigante nesse mapa agora. Vocês não sabem o que eu vi. Vocês não sabem o que eu vi. Abre essa porta aqui. Abre essa porta aí. Abre essa porta aí. Abre ela aí. Abre logo. Qual que abre? É o E. Ele não tem E, mano. Tem que ser eu. Tem que eu faço o que, galera? Ué, agora eu vou ficar de mentiroso, mano. Tem alguém desse lado, tem alguém desse lado. É o Catra. É o Catra. Ah, mano, ele morreu, velho. Para, para, para. O Kurt Cobben também morreu. Não entendi. A Palmeirinha. A Palmeirinha. Eu acho que vocês estão correndo um grande perigo, hein? Dá para recarregar? Abre, abre, abre. Abre, 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 abre. Caralho, olha isso aí. É. Scorpion, Scorpion abre pra mim. Eu vou dar uma volta e você abre a outra porta. É só pra eu ver como está o ambiente. Vai lá. Já começou, Ben? Já começou, Ben? O que você viu? O que você viu, pelo amor de Deus? Ele desistiu tão rápido. Mano, vem aqui. Você tá com uma espinha na boca, mano. Cara, os seus olhos tão brancos. Revirados. Parece que o móvel é tão grande, velho. É porque eu acho que o noise é pequeno, entendeu? É igual quando eles gravam o Hulk, mano. Ah, mano, é exatamente o que eu pensei. Eles só contratam o anão, né? É. Nossa senhora. Agora eu fiquei imaginando um Tony Stark anão, velho. Pô, muito foda. Uma armadurinha, velho. Armadurinha, anão. Uma armadurinha. Uma armadurinha, velho. Ai, surgiu pra minha frente o lobo branco. O coelho amarelo. Por que eu falei lobo branco? O coelho amarelo surgiu pra minha frente. Ele teleportou. Oxi. Ele pode fazer isso. É, ele... Ele quebra as regras. Uh, eu tô num lugar completamente diferente. Hã? O que que é esse Fresh Friuski? O que? O que? O que? O que é o Fresh Friuski? O que é o Fresh Friuski? Os frios. Morri. O Vic morreu? Não. Ele morreu, mano. Não é possível. Fecha! Fecha essa carniça! Ele tá ali! Ele tá ali! Morreu. Parabéns. Alguém está sabotando o time. É um fone. Sou eu, né? É todo mundo igual, mas você sabe que sou eu. Taxista! Olha lá. Taxista. Pô, galera, mas acho muito sacanagem ficar aqui dentro. Eu acho contra. Eu sou contra a gente ficar aqui dentro. Então vai lá fora, ué. Vamos levantar a cabeça. Eu sou contra. Eu sou contra de chamar pra gravar da próxima vez. Eu sou contra. Eu sou contra de chamar pra gravar da próxima vez. Isso é preconceito. Isso é preconceito. Isso é preconceito. Aí, ó. Eu paro. Que pariu? Por que eu? Eu tô te defendendo até agora, ou eu matarei. Eu matarei. Eu matarei. Eu matarei. Vamos matar. Olha, tá assim ainda. Não abre a porta. Também saindo uma animação do GTA. Ah, de cá? Onde que é de cá, véi? Essa daqui. Nessa daí, onde eu vi? Nossa! Ana morreu, Scorpion. Você é o único vivo. Ô, Ferney, você sabe inglês, mano? Watinsonju? O que é Watinsonju? Watinsonju? Watinsonju. Ah, Watinson... Caralho! Watinsonju! Eu achei que era o melhor que é Watinsonju. É, eu também. Watinsonju. 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 Depende, porra. Então tá bom. Depende, porra. É ótima. Eu vou usar isso pra tudo que me perguntarem agora. Depende, porra. Literalmente, a gente pode fazer qualquer coisa. Assim, dizem que o Fênix é meio que é a mesma pessoa. Depende, porra. Mas... É verdade. Literalmente, eu. Não tem nada a ver, mamacão. Não tem nada a ver. Não, peraí. Às vezes, vocês falam igual. Meu Deus do céu. Não é possível. Não, mano. Não tem nada a ver, véi. Não tem nada. Depende, porra. Depende, porra. Eu acho a voz desse menino que tá falando aí mais parecida com a voz do Caxiel, às vezes. Não é? Parece um pouco... Caxiel tem mais voz de viado, mas... Eu não tô vendo nada. Eu não tô vendo nada. Tá um breu desgraçado. Nossa, tá tudo escuro, véi. O que aconteceu? Mano, eu não dá pra ver nada. Vem pro meu cu logo que eu não tô vendo nada. Escorpion. Não dá pra enxergar nada, Escorpion. Vem, hoje eu tô, mano. Morreu assim. Eu tô aqui. De susto. Nossa, assim porra. Mano, eu não vi nada. Só aconteceu. Morreu, jovem. Morreu de escuro. De escuro. Causa da morte. Cara, às vezes... Não, às vezes... Às vezes você olha e passa assim... Pô, mas como que pode dar medo? Parar de ser... Mano, a gente joga um jogo, tá lá no nosso canal de gameplay, que é do metrô. Você tem que... É um apago de um bicho inventário fazendo... Mano, te dá uma agonia do caralho, viado. É um jogo. Tu for pra cima do bicho não vai te acontecer nada. Mas viado... Não, não. Bate uma norose, viado. Porra. Parece que tá vindo de verdade. É, sério. Muito louco, mano. Tá maluco. Mas é isso aí, galera. A gente peça de gostar desse vídeo. Se inscreva no canal e não se gostou desse vídeo. Se inscreva no canal e não se inscreva no canal. Se inscreva no canal e não se inscreva no canal. Beijinho. Valeu.